Quem divulgou o caso foi o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede nos Estados Unidos. Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC na Suíça, apresentou documentos sobre fortunas depositadas no banco entre 1998 e 2007. O HSBC teria criado um esquema para acobertar o dinheiro sem que os clientes pagassem imposto nos países de origem. A estimativa é de que 100 bilhões de dólares tenham sido sonegados em 102 países. O Brasil é o quarto em número de clientes no HSBC de Genebra. 8.667 pessoas, com mais de 6 mil contas na agência e um saldo total de 7 bilhões de dólares. O Ministério da Fazenda começou a investigar o caso, mas ainda não tem a lista oficial dos correntistas. Agora, um grupo de senadores quer uma CPI. Alcançamos 33 assinaturas, mais do que o necessário, para requerer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. É necessário e inadiável que o Congresso Nacional, que o Parlamento Brasileiro, também se manifeste e instaure um procedimento de investigação. A CPI vai apurar se os brasileiros que mantêm contas no HSBC em Genebra, cometeram crimes como evasão de divisas e fraudes fiscais. Boa parte daqueles operadores da época, nesses bancos aqui no Brasil, recorreram ao HSBC para esconder recursos que recebia e, ao mesmo tempo, lesar depositantes, os cofres públicos. A sociedade tem o direito de saber tudo que foi desviado dos seus recursos, do dinheiro do contribuinte, até para que seja feita uma ação de tentar se trazer esse dinheiro de volta. Então, cabe ao Poder Legislativo investigar. No Brasil, o HSBC informou que o caso está relacionado à agência da Suíça, mas que, quando requisitado, colabora com as autoridades. Para ser instalada a CPI, o pedido ainda tem que ser lido pelo presidente da sessão plenária. Depois disso, os partidos devem indicar os 11 integrantes e seis suplentes da comissão parlamentar de inquérito.